Olá, uma ótima tarde pra você. Meio dia e 19 a gente tá ao vivo e agora que você já acompanhou o jornal, aí já tá muito bem informado de tudo que acontece, você fica aqui comigo pra ter uma excelente tarde. O programa tá divertido e tem muita informação pra você. Veja só. Você gosta de jogar futebol? E que tal jogar futebol de botão? Ou então, futebol na mesa. Vamos conhecer essa modalidade hoje. Dicas valiosas pra quem vai prestar vestibular. Tudo isso agora no SBT e Você. É tudo isso e começa agora. Ainda bem que você tá aqui comigo. Um beijo grande aí pra toda a sua família. Um beijo grande pra cidades vizinhas aqui de São José do Rio Preto, que a nossa audiência é maravilhosa. Muito obrigada por todos os dias, tá? E quero mostrar pra vocês esse meu vestido aqui lindo de hoje, que já fez sucesso eu subindo pro estúdio. Olha só a delicadeza dele, gente. É da Karina Moro Outlet. Eu quero que você vá nessa loja pra você conhecer essa linha aqui, olha. É um pouco mais, vamos dizer, social, um pouquinho mais festa, né? E você vai encontrar lá diversos modelos, entendeu? Com descontos de até 85%. São as grandes marcas que lá você compra por um preço ótimo, que dá pra encher as sacolas, viu? Então vai lá na Independência, 3510 aqui em São José do Rio Preto, tá bom? E hoje é quinta-feira, hoje é dia da caneca da Mira. Dá uma olhadinha nela aí, ó. Que tal você ganhar uma caneca com a tua caricatura? A caricatura dos seus filhos, da sua família, do mozão, o que você acha, hein? É só você ficar ligadinho no programa e vão aparecer três palavras mágicas aqui embaixo, ó. Você vai fazer o seguinte, anotar as três palavras e mandar pra gente aqui no nosso WhatsApp. O que for mais rápido, o primeiro que chegar, com o nome completo, com a cidade, com as três palavras corretas, ganha a caneca apresentando o SBT e você pra você, tá? Um beijo pra quem tá participando, boa sorte e tá valendo a partir de agora. E a gente começa o nosso programa de hoje falando do Outubro Rosa, né? Que é uma campanha muito bacana que o SBT Interior está envolvida todos os anos. E esse ano aqui, mais ainda, que a gente tá fazendo uma ação muito bonita, junto com vários parceiros e também com o Complexo UMA. E um desses parceiros veio aqui hoje, né? Aliás, é uma parceira. É a Fabrícia Antônio, que é diretora da Mari Rio. Tudo bom, Fabrícia? Tudo bem. Como é que você tá? Seja bem-vinda, viu? Boa tarde, obrigada. Graças a Deus, tudo bem. E aí, como é que tá sendo participado dessa campanha do Outubro Rosa? Eu sei que a Mari Rio tá, assim, de cabeça, né? A Mari Rio se empenhou nesse programa porque estamos, assim, todos os funcionários usando esse lacinho rosa pra incentivar essa campanha porque pensamos nas mulheres, nós mulheres. É uma doença que tem agravado e se não for precocemente, não tem saudado vidas. Exatamente. E a Mari Rio, como trabalha com saúde, a gente quis realmente entrar de cabeça e conscientizar. Que legal. Porque o peixe, que é rico em ômega 3, uma gordura que ajuda a salvar o câncer de mama. Sim. Olha que interessante. Não sabíamos disso. E a Mari Rio realmente veio com essa proposta de unir a nossa saúde, que é a qualidade de vida, e lembrar as mulheres que a gordura boa do ômega 3, ela previne o câncer de mama, de intestino, o câncer em geral. Então, a Mari Rio super aderiu a essa campanha. Estamos todos nesse propósito mesmo. A gente foi até a loja, a gente tá acompanhando as imagens aí, ó. Todos os funcionários de lacinho, olha lá, que gracinha. Que gracinha. Pra lembrar, né, da importância. Da importância da prevenção mesmo, né? Exatamente. E nós mexemos com saúde, por que não ajudarmos a nós, clientes, funcionárias, a lembrarmos desse outubro rosa? Exatamente. A Mari Rio tá esse mês toda de rosa. Se você passar a noite, as luzes são todas rosas. Ai, que legal. E aí, vamos incentivar mesmo. E tem também um vinho rosé aí, né? Tem uma história do vinho rosé no outubro rosa. Os vinhos rosés estão na promoção também, assim, você comprando o vinho rosé, metade do valor vai ser direto pra ajudar o grupo de câncer. Olha, que legal. Então, é uma campanha de incentivação e de ajudar. Você tá ajudando, tomando um vinho bom e ajudando o próximo. Olha lá, Mari Rio toda rosinha, que graça, né? A Mari Rio tá toda rosinha. Muito bom, muito bom. E que legal, a gente sempre fala aqui no SBT e você sobre uma vida saudável, né? Que vai muito além da estética, que vai sim do combate às doenças, a prevenção das doenças. E o peixe tá muito envolvido nisso, né, Fabrícia? Alimentação. Sempre que o pessoal vem aqui, as nutrólogas vêm, elas batem nesse matelo de que a gente tem que consumir o peixe. O consumo de peixe deveria ser pelo menos três vezes por semana. Até a sociedade americana de nutrição fala sobre isso, sobre você tá utilizando o peixe pra combater esse câncer. Tá falando sobre isso também. Exatamente. Então, assim, é um alerta. É que a gente tá vendendo não só qualidade, a Mari Rio é saúde também. É lógico, gente. Eu fiquei muito feliz que vocês estão com a gente nessa campanha. E pra quem ainda não ouviu falar da campanha, nós, junto com a Mari Rio, com outros parceiros, vamos fazer o outubro de 150 mulheres mais rosa. O Complexo 1, ele vai disponibilizar 150 ultrassons de mama, né, pra mulheres que já foram cadastradas, né, nos postos de saúde e vão fazer no dia 20 e no dia 21 agora. Então, quer dizer, todos nós estamos aí e levando uma campanha na prática, né? Isso que é o mais legal, ajudando no dia a dia dessas mulheres, né? Isso, ajudando, conscientizando e, ao mesmo tempo, usando um produto bom, né? Utilizando. A Mari Rio trabalha com qualidade e nossos clientes são a prova fiel disso, né? Muito bem. Muito obrigada por ter vindo, Fabrícia. Valeu, tá bom? Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada mesmo. A gente se vê lá na loja. Vamos sim, apareçam. Que agora eu quero falar de futebol. Ih, meu time perdeu ontem. O que eu já recebi de meme hoje. Hum, não posso nem falar. Cada um, um pior que o outro. Fazer o quê? Não preciso nem falar que é o timão que perdeu ontem, né? Pro cruzé. Mas fazer o quê? Mas vamos passar por cima disso. Vamos falar de um outro tipo de futebol. Você já ouviu falar? Na futmesa. Pois é, gente. Eu também nunca tinha ouvido falar, viu? A galera tá jogando na praia. E até o Ronaldinho Gaúcho curte essa modalidade. Dá uma olhada nesse vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas, gente, não tem mais o que inventar, né? Eu não conseguiria fazer isso nunca. É quase que a gente pode dizer que é um pingue-pongue, só que é com futebol, né? Coisa doida. E tá fazendo tanto sucesso que essa modalidade chegou aqui no nosso interior. E é lógico, né, que o nosso repórter Daniel foi até lá pra tentar jogar. Vamos ver se ele conseguiu. Pingue-pongue com os pés. Esse é o jeito mais resumido de explicar o futmesa. O esporte é novo e foi visto sendo jogado por atletas profissionais, como treino ou aquecimento. O futmesa é uma mistura de pingue-pongue com futebol. Ele segue algumas regras do pingue-pongue e é jogado com uma bola de futebol e a mesa. A gente, por acaso, conheceu pela internet. A gente improvisava uma mesinha pra poder jogar. A gente via o pessoal, os jogadores jogando isso na concentração do futebol, antes do futebol. E a gente achava que o lá é fantástico. E quando a gente descobriu o que tinha aqui em Rio Preto, a gente falou, Opa, agora é diversão na certa. Ezequiel garante que é um esporte fácil e qualquer um pode jogar. Pode usar cabeça, joelho, pé, não pode a mão. E as regras seguem o padrão do pingue-pongue. A única diferença é que pode dar três toques na bola, como uma partida de vôlei. Apesar do jogador não sair muito do lugar, é um esporte que cansa bastante. Puxa, cansa muito. Cansa muito porque não para. Você pode ver ali, você não para um minuto, né? Cansa bastante. A gente pode ver aqui, ó. Tá faltando gás pra falar aqui com vocês aqui. Cansar cansa muito, apesar de não aparentar. É parado, na mesa e tal, mas cansa as pernas, sua bastante. É uma boa prática de exercício. Bora jogar uma partida ali pra gente ver se você consegue jogar. Bom, pessoal, vocês viram, né? Eu fui desafiado e eu aceito o desafio. Tô aqui pra jogar o futebol. Beleza, vamos ver o que que sai. Olha, tentar eu tentei, viu? Mas era cada bola fora. Talvez fosse melhor eu não ter topado esse desafio. Valeu então, Zequel. Olha, gente, cansa mais do que parece, viu? Mas é super divertido, eu aprovo. Pode vir conferir como que é o futebol. Eu vou dizer que o Daniel é melhor como repórter, viu? Que como jogador é um verdadeira perna de pau. Não tem jeito, não. Dani, foi bom você topar o desafio, mas é melhor você ficar gravando só, viu? Não tem jeito, não. Agora, olha aqui que tá na minha mão. Futebol de botão. E esse aqui, hein? Você curte esse dezão aqui, ó? Pois é, a gente vai jogar futebol de botão daqui a pouco aqui no SBT e você. Quero só ver se eu consigo. Mas antes, eu quero chamar a atenção de você que tá em casa e você que mora em Catanduva e toda essa região. Beijo grande pra todas essas cidades. Quero falar, pra você aí de casa, tá precisando daquela forcinha pra abrir um sorriso bonito. Não é verdade? Tão gostoso da risada, não é? A Rede de Clínicas Sorria de Novo, que já é um sucesso em todo o estado de São Paulo. Agora está em Catanduva, com uma unidade super completa bem no centro da cidade. Olha que bacana, hein? A equipe de dentistas é altamente capacitada e trabalha com o que há de mais moderno quando o assunto é tratamento odontológico. Então, você pode confiar, viu? A sua família será muito bem atendida. E olha que legal, não é preciso você agendar. Você chega, preenche uma ficha e logo é atendido por um dentista. E toda essa qualidade e comodidade que você tá vendo está ao seu alcance por um preço bem popular que cabe no seu bolso. Então, se você gostou, em Catanduva, a Clínica Dentista Sorria de Novo está na Rua Brasil, 477 no centro. Já em Aracatuba, fica na Praça Rui Barbosa, também no centro da cidade, tá bom? E se você quiser saber outros endereços, é só acessar sorriadenovo.com.br. Clínica Dentista Sorria de Novo, o Brasil sorri com a gente, ok? E ó, vamos jogar no próximo bloco. E além de jogar futebol, eu quero mostrar pra vocês dicas valiosas sobre o pré-vestibular. Se você tem aí um vestibulando na sua casa que tá estressado, com medo, já vai começar as provas, a gente vai dar várias dicas, tá bom? Com quem entende do assunto. Já volto. Meio dia e 33, já tô de volta. Valeu pela sua companhia. Quero mandar um beijo especial pra toda a região aí de Aracatuba, presidente prudente. Vamos lá que chegou a hora de conhecer os prêmios do SPCAP pra quem mora aí, hein? No primeiro prêmio, você concorre a 10 mil. No segundo prêmio, também 10 mil. No terceiro prêmio, mais 10 mil reais. E no quarto e grande prêmio, tem um Mustang GT pra você, hein? E os giros da sorte são 10 motos Honda pra você concorrer. O sorteio acontece domingo, dia 21, aqui no SBT Interior. O certificado de contribuição custa só 15 reais. E a realização é do Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente. Então, boa sorte pra vocês aí de toda essa região, tá bom? E eu sei que você tá querendo ver eu jogar futebol de botão, não é verdade? Ainda vou fazer esse bloco aqui. Já separamos os nossos times aí, bonitinho, pra você ver quem é que vai ganhar. Vai ter uma revanche hoje aqui. Vai ter Corinthians e Cruzeiro aqui no SBT e você. Quero ver quem é que vai ganhar hoje. Mas vamos falar com quem entende mesmo do negócio? Porque eu só sei falar, né? É o Djalma Cola, jornalista esportivo, que tem uma coleção de futebol de botão. Tudo bom, Djalma? Tudo bem, Lira? Bem-vindo. Obrigado, obrigada. Tudo bom? Tudo jóia. Você conhecia aquela matéria que a gente passou do fute mesa? Olha, eu não vi o esporte na prática. Acompanhei só pela TV, mas a gente nota que é uma modalidade que tá crescendo. Porque é uma coisa que é feita pelos jogadores. Então, quando os atletas divulgam, com certeza ganha muitos adeptos. Deu vontade de jogar? Deu vontade, sim. Mas tem que ter pique, pelo que eu vi lá. Meu Deus, né? Não, porque imagina, eu bater só um joelho assim, a bola já vai aqui pro lado. Já acabou, já não tem mesa, não tem nada. Com mesa, sem mesa, não ia rolar. Vamos ver se no de botão eu sou melhorzinho. Eu acho que você vai bem. Esse cara aqui tem uma coleção com quase mil times de futebol de botão. É isso mesmo ou a produção errou no número ali? Não, eles estão certos, Lira. Já são 920 times. Você tá brincando, mas existe tanto time assim? Nem sabia. Existe. É que tem muitos times no mundo. Então, a coleção vai se expandindo de acordo com equipes que vão surgindo. E, obviamente, novos jogadores, novas equipes. E até quando eles trocam de uniformes. Porque uma mesma equipe pode ter uma variação muito grande. Ah, aí tem outra corzinha, né? Aqui, Palmeiras. Isso, esse é um Palmeiras atual. Você vê até com o patrocínio. Ah, é mesmo? Não sei se eu posso falar, mas tem um patrocinador aí da Crefiz. Então, é a equipe atual que tá disputando o campeonato brasileiro. Esse aqui, Brasil. É o Brasil tetracampeão. Foi o Brasil que ganhou a Copa de 94. Você vê, aquele botão que você mostrou no bloco anterior, é do Raí. E esse que você tá na mão, é o Tafarel. É o Tafarel. Olha só, é o Tafarel. Esse aqui é a época que eu mais curti futebol. Mais legal. Porque eu não entendo nada. Nada, nada, nada. Mas eu não entendo nada, mas eu sou corintiana. Entendeu? Ah, então tá certo. Me diga o corintiano, né? E quando começou esse teu amor pela coleção, né? Posso dizer assim. Olha, o primeiro time de botão eu adquiri em 1989. Ou seja, o ano que vem já completa-se 30 anos essa coleção. Por isso que eu quero chegar com 30 anos, mil times. Entendi. Esse é o objetivo. Vai chegar, vai chegar. Vai, com certeza. Que time você torce? Eu sou corintiano também. Ah, toca aqui. Sofreu ontem, né, filho? Então com a camisa da Roma aqui. Hoje eu também gosto da Roma na Itália, que eu tenho descendência italiana. Ó o Timão aqui, ó. Você pensa o quê? Você pensa o quê? Esse é o Corinthians de 1990. Que ganhou o primeiro campeonato brasileiro. Você vê que também tá agrafado o nome dos jogadores. Olha só. O Neto, né, que era o grande destaque da época. E de quanto em quanto tempo muda isso aqui? Vamos supor, agora mudou o time, muda o joguinho também? Como é que é? Muda porque eles fazem, né, uma nova versão com os novos jogadores do momento. E até o uniforme. Você vê, esse Brasil é de 94. Depois desse Brasil tem números, né? Tantos outros que surgiram, como o atual. Não trouxe o atual aqui. Eu trouxe mais esse, porque eu trouxe uma versão azul também. E olha que detalhe curioso, Mira, pode pegar. É o autógrafo do jogador, olha aí. Você pegou o branco. Ah, e olha aqui o branco. É, é o autógrafo do jogador que fica agrafado no botão. Então eles criam essas versões até pra ter, digamos assim, um dinamismo e pra coleção ir aumentando e não ficar muito repetitivo. Se não para, né? Sim, exatamente. E esses daqui são os goleiros, é isso? Isso, é o goleiro. E quantas pessoas jogam? São duas só ou pode ficar quatro, duas nos goleiros? Não, esse no caso é a dupla. É um adversário contra o outro mesmo. Então são os dez botões de linha, mais o goleiro, como você acabou de frisar. E aí é um adversário contra o outro. Existem campeonatos. Lembrando que esses botões não são profissionais, Mira, são mais pra coleção. Tem os profissionais que são maiores. Tem campeonato, tem tudo? A mesa maior, sim, sim. Inclusive aqui em Rio Preto a gente tem um campeão, que é o Marcelo Matos, ele é campeão mundial. Olha só. Já foi defender a solução do Rio Preto da Hungria. Palminhas pra ele. E a gente vai jogar daqui a pouco, certo? Você vai me ensinar. Vamos, com certeza. E vai ser Cruzeiro e Corinthians. É, eu trouxe Cruzeiro e Corinthians pra gente ainda reeditar o final de ontem. Pela revanche de ontem. Exatamente. Vamos tirar para o ímpar. Quem perder vai ficar com o Cruzeiro. Você tá de azul, Mira. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vai, par. Ímpar. Já. Ganhei. É, ganhou. Ganhei. Você pode escolher. Eu sou o Timão. Eu sou o Timão e hoje vai ser revanche. Eu vou acabar com você daqui a pouco. Tá certo. Calma, se prepara que vai ser a sua primeira vez. Pra ver se você vai perder na vida. Não, eu já perdi muito. Mas vai ser a primeira não. Mas pra quem nunca jogou. Tá certo. Vamos mudar de assunto um pouquinho agora? Porque daqui a pouco eu tenho que me preparar. Tenho que me aquecer no intervalo. Me aquecer, aquecer os dedinhos pra jogar daqui a pouco. Eu quero falar sobre vestibular agora. E aí, hein? Tem algum vestibulando aí na sua casa? Daqui a pouco começam as provas. Enem, né? E o pessoal já vai ficando maluco nessa época. Tanto os professores quanto os alunos, né? A gente vai te dar conselhos e dicas muito interessantes que realmente vão te ajudar nessa fase. Eu vou conversar agora com o professor Francis, né? Que entende do assunto. Já tá maluco também, professor? Ou tá segurando? Só um pouquinho? Já foi a semana, né? Do saco cheio lá? Então já deu pra descansar um pouquinho. Deu pra descansar um pouquinho, né? Muito bem. Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado. Sabe jogar futebol de botão? Um pouco, né? É mesmo? É só um pouquinho. Só o de botão ou você joga também, normalmente? Não, eu prefiro não reservar, né? Só no botão, no videogame. Cansa só a mãozinha, né? Também. É melhor. Tamo junto. Eu gostei desse negócio aí. Eu acho que vou começar a jogar, viu? Vamos ver depois. Vamos ver. Mas vamos falar do que você veio pra falar, né? Que é o vestibular, né, gente? Que tá chegando aí. Como a gente conversou, meu filho tá super estressado. Já tem um batalhão de provas pela frente aí. E a gente vai responder algumas perguntas, né? Que o pessoal fez aqui pra gente. Mas antes de chegarem as perguntas, a principal dica... Vamos matar logo de cara. A principal dica que você daria pra quem tá em casa com aquele medinho, aquele frio na barriga? Olha, eu acho que a principal dica é o controle emocional. A tranquilidade. Você tem que se conscientizar que você fez o seu máximo durante o ano todo e que você está preparado. Porque vai bater a insegurança. E você tem que ter a consciência de que você está preparado pra isso. Você trabalhou todo o ano pra chegar nesse momento e obter o resultado daquele que você desenvolveu ao longo do ano. Aquele aluno que acha que não se preparou tão bem quanto você falou. Que não deu o seu melhor, que passou por algum problema e não conseguiu estudar o tanto que queria. Tá aí a prova já. Um resumo, uma intensidade maior agora nesse mês aqui. Você acha que ajuda? A gente tem vários casos, né? Você pode pegar os alunos que agora vão querer estudar 12 horas por dia. Você vai ter relatos de pessoas que vão falar que é hora de descansar. Eu acredito muito em manter a rotina. Eu acho que você tem que manter aquilo que você fez durante todo o ano. Como você desenvolveu o seu trabalho. E também pensar como uma corrida, né? Como um corredor. Agora é a hora do sprint final. Então agora é a hora de você não deixar se desanimar. Porque o emocional é muito importante. Aproveitar as revisões que ocorrem. Os diversos colégios fazem essas revisões para o Enem, para os vestibulares. Então agora é a hora de retomar o trabalho que foi feito. E pensar. Se não foi possível se dedicar, seja qual tenha sido o motivo durante o ano. Agora é bola pra frente. Você tem que pensar no que a gente está vivendo. Então é cada dia um vestibular diferente. Fazer a prova sem pensar no que passou. Muito bem. E vamos começar com as perguntas então. A primeira é da Eduarda. E eu queria saber alguma dica para como organizarmos o nosso tempo na hora de responder as questões da prova. Como organizar o tempo ali na hora que está lendo as questões, né? Para não se afobar. Essa é talvez uma das maiores dificuldades, principalmente pensando no Enem, que é uma prova extensa. Sim, cansativa. Com longos textos, cansativa. O importante é que você não se perca em questões que você não consiga realizar, em questões difíceis. Se você percebeu que não está conseguindo fazer, pula para a próxima. Vai pulando. Depois, se sobrar tempo, você volta nelas. Tá. É importante também ressaltar que se você pular todas, não vai ser bem sucedido, né? Dá aquele mau medo que está aí, né? Da gente lendo. Ai, eu não sei. Ai, a dois também não sei. Ai, a três também não sei. Ai, dá um desespero, né? Também não pode. Mas assim, é sempre pensar que você fez o seu máximo e a hora que eu estou fazendo a questão um, eu tenho que pensar só nela, a dois somente nela. Esquece o que passou e esquece o que está pela frente. Só não pode se esquecer que tem várias questões para você resolver. Então vai pulando as mais difíceis. É isso aí, Eduarda, tá respondido. Agora a pergunta da Ana Beatriz. Meu nome é Ana Beatriz e eu queria saber quais são os critérios para a correção da redação e quem corrige. Olha só, boa pergunta, Ana. Um beijo para você, muito obrigada. E aí, hein? Quais são esses critérios e quem corrige? Primeiro eu vou falar sobre quem corrige, né? Você tem que se candidatar, no caso somente licenciados em letras, tá? Você se candidata, faz uma prova, faz um processo de seleção, um curso, né? Puxa! Para você aprender como vai fazer a correção. Na verdade, não aprender a correção, mas os critérios, definir tudo isso, né? Então, com base nisso, são selecionados os corretores, os professores corretores da redação. Perfeito. Em relação aos critérios, eu vou olhar até a minha colinha aqui. Pode colar, a vontade. A vontade, porque são muitos. São cinco competências que baseiam a redação. Então, a primeira é demonstrar o domínio da norma padrão da língua portuguesa. O segundo, compreender a proposta, adequar seu gênero dissertativo e utilização do repertório sociocultural. A nossa professora, lá do Colégio de Intelectos de Redação, ela, inclusive, ressalta que esse é um dos critérios muito validados, né? Que é a utilização do repertório sociocultural. A competência três é selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, argumentos em defesa de um ponto de vista, também ressaltado por ela como um critério muito importante. Importante. Depois, demonstrar o conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Perfeito. E, por fim, elaborar uma proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Eles podem ir atrás desses critérios em algum lugar, em algum site? Sim, esses critérios estão disponíveis na internet, em vários... Você pode pegar vários sites que tem a rede... Que é bom dar uma lindinha de novo, né? Exato, com certeza. É sempre bom ler o edital. Todos os vestibulares que você vai fazer, é muito importante que você leia o edital, porque lá vai conter todas as regras, tudo o que você pode e não pode fazer. Perfeito. Aí você já vai no lugar certo, no caminho certo. Exatamente. Agora é o Natan que perguntou para a gente. Vamos ver. Meu nome é Natan Jamil Ângelo e eu gostaria de saber sobre o acréscimo no tempo que haverá no segundo dia. Se esse acréscimo de tempo poderá refletir em uma prova de matemática e ciências da natureza mais difícil, complicada para os estudantes. Pois é, muitos se preocupam com o segundo dia, né? E aí, significa isso mesmo que é uma prova mais difícil? Não, na verdade, não necessariamente, né? Mas o que aconteceu foi que o MEC resolveu escutar um pouco das reclamações que ocorreram no passado. Com a mudança que teve de trazer no segundo dia as provas de matemática e ciências da natureza e suas tecnologias, fez com que os alunos achassem que o tempo era muito curto para você resolver as questões de matemática, de física, química, né? Então, os cálculos acabaram atrapalhando o desenvolvimento. Muitos reclamaram que não conseguiram finalizar a prova. Então, foi acrescido 30 minutos para este ano para que eles tenham um tempo mais adequado para a realização desses cálculos. Melhor ainda, né? Então, sorte de quem vai frestar mesmo pode ficar mais tranquilo. Não significa que é mais difícil, significa que é um bônus, né? Exato. Para você conseguir fazer. Um tempo mais adequado. Perfeito. Quero dar um recado muito importante para você que está em casa. Você gosta de assistir a Mira aqui, não gosta? Então, ó, você sabia que falta pouco para todo o estado de São Paulo ter sinal de TV 100% digital? Isso que você ouviu, ó. Você viu que muitas cidades já desligaram o analógico, como São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, Presidente Prudente. E no dia 28 de novembro vai ser a nossa vez. E você aí, já preparou a sua TV? Tem que preparar e preste atenção. Se a sua TV for aquelas grandonas de tubo, você precisa instalar um conversor e uma antena para TV digital. Se ela for de tela plana, sim, você tem que olhar atrás dela se ela tem um conversor embutido. Se ela tiver, aí você só instala a antena. E olha que bacana, tem muitas famílias que têm direito a um kit gratuito com antena e conversor para receber o sinal digital e não sabem disso. Então, você já viu se a sua família é uma delas? Para descobrir é fácil. Ligue no 147 gratuitamente ou acesse sejadigital.com.br, informando o seu número NIS. Se você tiver direito a esse kit, você também agenda a data e a hora para pegar, ok? Então, não perca mais tempo. Faça isso agora mesmo. Os dias estão voando. Dia 28 de novembro o sinal analógico vai acabar. Se liga aí, porque sinal de TV tem que ser digital. Para saber mais, ligue grátis 147 ou acesse sejadigital.com.br. E eu lembro você, a partir de 28 de novembro, em data limite, só vai ter sinal digital em todo o estado de São Paulo. Seja digital você também, tá bom? E agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta, olha onde eu vou aqui, ó. Jogar futebol de botão. Vou fazer muitos gols no próximo bloco. Não sai daí. E olha que legal, gente. O SBT Interior e o Complexo UMA estão juntos na prevenção do câncer de mama na campanha Outubro Rosa. A parceria vai proporcionar dois dias de atendimento às mulheres de São José do Rio Preto e toda a região para prevenção e diagnóstico do câncer de mama. A parceria vai enfatizar a importância da mulher conhecer as suas mamas e ficar atenta às alterações suspeitas, além de recomendar os exames de ultrassonografia e mamografia. Nos dias 20 e 21 de outubro agora, esse fim de semana, das 8 às 17 horas, serão atendidas 150 mulheres da rede pública de saúde que já foram agendadas previamente nos postos. Elas serão recepcionadas com café da manhã e vão fazer um exame de ultrassonografia mamária. As mulheres receberão também informações sobre o autoexame por uma equipe de médicos. E as mulheres que passarem pela unidade de medicina avançada terão rapidamente o seu lado em mãos. E se forem daqui de São José do Rio Preto, vão poder agendar no mesmo local o retorno com o ginecologista na UBS mais pertinho da sua casa. Há hoje, só aqui em Rio Preto, 1,5 mil mulheres aguardando a ultrasson nas mamas na rede pública. E esta ação tem o apoio das lojas Lívia, porque aqui sempre tem novidade. Que legal, né? Vamos lá? Vamos jogar botão? Futebol de botão? Djalma. Tá vendo, você tá animada, hein, Miriam? Eu acho que tô. Eu gosto, eu sou leonina competidora. Ó, isso aqui é a palheta. Sou leonina competidora, nunca joguei. Não, aí como eu já deixei armado pra você, é só fazer a jogada e pode chutar. Então eu sou o timão, então você vai trocar. Isso, você ganhou no Paruímpa, né? Lógico. Mas, meu, você trouxe um monte de bolinhas, né? Porque nunca vou vai parar essa bolinha. Não, trouxe, tem várias aqui. Se cair no estúdio, fica tranquilo. Qual é o objetivo do jogo? É fazer gol? É, você fazer o gol. Tá, mas quantas vezes eu posso pra chegar lá? Então, é que tem uma regra que é a chamada três toques. Então, independente se você vai tocar na bolinha ou não, você pode dar três toques. Então eu vou dar três toques. Um, dois, no terceiro, chuta. Eu vou avançar com esse. Yes! Nasci pra isso. Agora aqui, segundo toque. Ah, não! Você viu só? Eu fiz o gol de jogo! Vocês viram isso? Vocês gravaram isso? Eu nem ia fazer o gol agora, eu ia fazer aqui. Essa vai ficar uma posteridade, viu? Sua vez. Aí, depois, o jogo reinicia. Gente, não, até assustei, porque não era o meu objetivo. Falando. Não, mas é, como aqui a mesa é menor, a gente até improvisou pra poder jogar, então as jogadas tem que ser até mais... Mas você também não ficou no goleiro, né? É, não. Você me deu um boi, né? O goleiro ficou mais paradinho lá, quietinho, né? Ele tava dormindo. Pra não ter uma movimentação. Então, mas o que interessa do jogo é isso, que você dá os toques, ó. Na bola. Isso. Vou ficar aqui de goleira. É, aí o segundo toque. Pode mexer assim no goleiro? Pode, pode. A intenção é essa, né? Mas daí é muito difícil, né? Oi? Mas daí vai ser muito difícil você fazer. Não, agora, por exemplo, como o meu não tá um ângulo legal, aí geralmente o chute não vai pro gol. Entendeu? Porque aí, dependendo da jogada. O seu, como teve a liberdade, aí ficou mais fácil. Olha aí, você viu que passou aqui? Boa, passou. Passou bem rente. Foi parou lá no pé do cinegrafista. Tá, vamos pegar mais outra bola, então. E agora? Isso. Aí agora você sai jogando daqui, porque é uma jogada normal. Foi escanteio. É, no caso a bola foi pra fora. Não, não foi tiro de meta. Isso, tiro de meta. Estão me corrigindo aqui. Foi tiro de meta. Porque eu sei a diferença do escanteio e do tiro de meta. Só não quero falar. Vamos lá, de novo aqui. Eu deixo você ficar de goleiro agora. Ah, deixo. Agora eu tô tão boa que eu vou fazer um gol daqui, do outro lado do campo. E agora, olha. Não, foi um passe, foi certinho. Dei um passe. Isso. Um passe pro 10. Ai, gente do céu. Assim, né? O Renato me ensinou pra fazer assim. É, tanto faz pela parte de cima ou daquele jeito que você tava jogando. Ah! Você defendeu? Aí você viu, ó. Assim não dá não, viu? É, e agora, no caso, aí a jogada é comigo, né? Mas eu ganhei, eu tô 1x0. Não, tá 1x0. Quem falou que o Corinthians não ganhou do Cruzeiro? Prova. Você tá ganhando, lógico. E agora pra você tirar daí, enfim? Então, agora é o seguinte. Aí tem que fazer uma jogada. Como a gente tá jogando só com três toques, aí você viu que já deu um, dois no próprio jogador. Eu não posso, tipo, ficar aqui defendendo, né? Enquanto você tá jogando. Não, é porque é uma jogada individual, no caso, né? Tá. É um de cada vez. Isso, isso. Olha, ó. Você viu, né? Te sinuquei aí. Não, você tá indo bem. Você não pode dar pro goleiro? Não, mas eu vou jogar lá pra frente, ó. Gente, isso é bom demais jogar. É, no caso, assim, é uma diversão. Aí também tem esse tipo de jogada. Deixa eu ficar aqui. Ai, senhor. Ah, o goleiro empatou, não. Não podia ter empatado. A gente não tem mais tempo de desempatar. E nem pra senha, né? Ai, obrigada pela brincadeira. Obrigado, senhor. Parabéns pela sua coleção. Assim, a gente pode mais um pouco mais desse jogo também, né? Ainda tem vários praticantes na cidade. O pessoal gosta bastante. Muito legal, muito legal. E você viu que ele reflete bem naquilo que é o futebol. Acho que eu vou comprar uma mesa pra mim. Tá, licença. Vamos investir nisso, Mirac. Vamos, vamos, vamos. Ah, muito bom. Muito boa a brincadeira. Ó, deixa eu falar com você aí em casa que eu já tenho aqui o ganhador da caneca da Mira. Você mandou tudo bonitinho pra cá, pro nosso WhatsApp? Vamos ver quem ganhou, então. É uma ganhadora lá de barrigão. A Letícia Cristina de Birigui. Letícia, um beijo. Parabéns aí pela sua gravidez. Quem sabe você não vai colocar a foto do nenê aí na caneca, não é verdade? Valeu, viu? A frase correta é jogo de botão. Então, muito obrigada a todos que participaram. Toda quinta-feira tem caneca. E a gente entra em contato com você, tá bom, Letícia? A produção te liga aí, tá bom? E pra gente encerrar aqui bem rapidinho com o professor Francis, que já deu as dicas dos vestibulares. Enem tá aí e tem a mudança no mesmo dia do horário de verão. Tinham mudado pro dia 18, mas voltou pro dia do Enem, né? É um dos critérios que tem que tomar cuidado, né? Isso. Muita atenção. Nesse dia 4 de novembro, o primeiro dia do Enem, nós vamos ter a alteração do horário de verão. Então, a gente tem que tomar um cuidado com o celular. O celular, ele atualiza a hora automaticamente. Então, fique esperto com isso. Procure olhar um relógio digital ou analógico. Principalmente porque tinha mudado pro dia 18, mas foi revogado e voltou pro dia 4 novamente, né? Isso, exatamente. Além disso, tem que levar uma aguinha, tem que ficar tranquilo. O que mais? Dorme cedo? Sempre mantém a rotina, mas lembrando de ter uma alimentação saudável na véspera, muita tranquilidade, muita calma. Procure sair com antecedência pra não ter o risco, às vezes fura um pneu, às vezes o trânsito congestiona em algum lugar. Então, planeje pra você chegar com antecedência no vestibular, no Enem. Verifique o local de prova com antecedência, não deixa pra última hora, pra que você possa fazer uma prova sem percalços. Muito bem. Professor, obrigada por ter vindo. De nada, eu que agradeço. Bom descanso aí pra você nesse finalzinho de ano. Espero que você consiga descansar um pouquinho depois de dezembro, depois desse período turbulento aí. Com certeza. E, gente, eu falei a frase da caneca errada, tá? A correta é futebol de botão, tá bom? Pra você que participou aí. Amanhã a gente vai falar um programa especial a respeito do câncer de mama e tem música muito boa com o Daniel Neto. A gente vai se divertir junto aqui, tá bom? Eu espero você e a sua família meio-dia e 15. Beijinho, fique com Deus. Tchau. Tchau.